Fala galera de boa, eu sou o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui no Photoshop e eu quero dar uma dica bem bacana pra vocês sobre invasão de cores. Como você pode corrigir a invasão de cores da sua foto com apenas um clique. Então se liga que o conteúdo tá show de bola. Então vamos lá, sem enrolação. Se eu aproximar minha foto, dá pra perceber aqui que tem uma invasão de cor que tá meio estranha. Principalmente de azul. Tem um azul, tem um vermelho também que tá incomodando. Mas o que me incomoda mais é a invasão de azul. Então como é que a gente faz pra corrigir esse problema? Vamos lá. Eu vou criar um ajuste de curvas. Eu vou segurar Alt e vou clicar aqui em automático. Vai me abrir essa janelinha e eu vou escolher essa opção. Localizar cores claras e escuras. E também vou marcar essa caixinha aqui. Ajustar os tons médios neutros. Show de bola, vou clicar em OK. E vejam só, o algoritmo do Photoshop, ele conseguiu corrigir pra gente essa invasão de cor. Agora fica bem mais perceptível essa invasão. Principalmente por causa do tom de pele. Bem avermelhado. Também uma alta invasão de azul. E agora um tom de pele mais natural. Show de bola. Mas agora vem um principal conteúdo desse vídeo. Presta muito atenção no que eu vou falar agora. Todo processo automatizado, ele é burro. Mais uma vez. Todo processo automatizado, ele é burro. Porque o que pode acontecer? Algum dia você pode fazer esse processo na sua foto e não funcionar. E você não saber fazer da forma manual. Então um dos erros que eu mais vejo hoje, principalmente no Instagram. É a galera não sabendo corrigir as invasões de cores. Principalmente as invasões nos tons de pele. Eu vejo muita pele verde, pele magenta. E isso é um erro básico. Então vamos lá. Eu vou desativar esse ajuste. Vou adicionar mais um ajuste de curvas. Só que agora eu vou corrigir de forma manual. Vamos lá. O que está mais me incomodando aqui é realmente a invasão de azul. Então eu vou aqui no canal do azul. Qual é o contrário do azul? É o amarelo. Então se eu pegar aqui nos meus tons do canal do azul e puxar pra baixo. Eu vou adicionar amarelo, que é a cor oposta ao azul. Então veja só. Essa tonalidade me agradou muito mais. Antes, depois. Antes, depois. Vamos ver aqui como foi a colorização daquele processo automático. Tons mais neutros. Só que eu gostei mais dessa colorização com tons mais quentes. Eu acho que combinou mais. Acho que deu mais vida a foto. Vamos lá. Então deixa eu explicar melhor como que funciona essa correção de cor. Vou aqui no filtro câmera RAW, que é a mesma coisa do Lightroom. Cara, e logo aqui no balanço de branco, o programa já exemplifica o que eu falei nesse vídeo. De um lado eu tenho azul, de outro lado eu tenho amarelo. Então, se a foto está amarelada, eu vou colocar azul pra corrigir isso. Se a foto está azulada, eu vou colocar amarelo pra corrigir isso. A mesma coisa funciona com verde e magenta. Se a foto está muito verde, eu vou colocar magenta. Se a foto está muito magenta, eu vou colocar verde. Então, isso é básico, mas eu vejo que muita gente peca. E é justamente por ser básico que é importante. Se você errar no básico, você vai errar em todo o processo. Então, a partir de agora, preste bem atenção se tem alguma invasão de cor na sua foto. E faça a correção, principalmente nos tons de pele. Quando você vai fotografar em uma área muito verde, é bem normal ter uma invasão de verde na pele. A luz bate no ambiente, depois reflete na pele da sua modelo. Então, cabe a você identificar esse problema e fazer a correção. E se você quer aprender mais sobre Lightroom e Photoshop comigo, eu vou deixar aqui no comentário fixado o meu curso completo de edição. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa as notificações. Se quiser me seguir no Instagram, underline brunofotos. Comenta aqui embaixo qual assunto você quer ver aqui no canal. E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.